Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tentando seus abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Se sou alguém melhor pra te ver Deus me fez mãe pra te ensinar a crescer Tô contando com você Tô contando dias pra te ver Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Por um instante minha vida se fez mais bonita Quando você chegou lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte de encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem mais flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você 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 Que a vida é boa por um instante Que a vida é boa com você 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 Que a vida é boa Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Com você, que a vida é boa